Para esculpir um boneco de areia Um boneco de areia O qual Estás grande? O qual Um boneco de areia O qual com um bocadinho de... Para provar que é um boneco de areia Faz sabão de partir ali duas pernas Ah... nem mais E agora o boneco de areia vai voltar à vida Vamos! Força! Olha aí está como... Como se diz Viemos da areia Da areia voltamos Somos pó E há pó Voltamos Não há nada Aqui estas meninas Que eu não conheço lá nenhum Faz favor É testemunha Conte lá o que é que viu O que é que viu O que é que viu A senhora conhece ninguém Não sei quem é Faz saber O que é que achou disto O que é que aconteceu? Ninguém Ninguém Pode ser também Você que é estrangeiro Faz favor Não? Olha este menino Doce pico português Oh, por amor de Deus Pronto e termina assim a nossa fantástica atuação Mais uma vez Oh Oh